Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 23 de agosto. O presidente Michel Temer lança logo mais o programa BNDES Giro, que vai simplificar e agilizar pela internet a concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Vamos ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Kenupi, que tem outros detalhes da agenda do presidente. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. Antes do lançamento desse programa, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. Em seguida, se reúne com o senador Vicentinho Alves, líder do PR no Senado. Depois, sim, às 11 horas, Michel Temer participa da cerimônia de lançamento do programa BNDES Giro, um programa que está sendo criado para acelerar a concessão de crédito para capital de giro de micro, pequenas e médias empresas. Na parte da tarde, Michel Temer vai se reunir com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Tem também reunião com integrantes do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento. Tem encontros com senadores. E ainda, no final da tarde, tem reunião com o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. E, em seguida, com o governador de Mato Grosso, Pedro Taques. Bom, e ainda falando de economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa daqui a pouco do Congresso Aço Brasil. E a TVNBR vai transmitir esse evento ao vivo. O Congresso, que começou ontem, é promovido pelo Instituto Aço Brasil. E um dos temas é discutir os rumos da indústria do aço e da economia brasileira e mundial. O presidente Michel Temer participou ontem à noite da abertura desse Congresso. Eu volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mari. E a gente acompanha o Meirelles por aqui. Um jeito de transformar o sonho em realidade, com o apoio de quem produz, vende, troca e compra. É assim a economia solidária. Uma forma de organização do trabalho, que surgiu como alternativa de geração de renda e de inclusão social. O repórter José Luiz Filho foi até Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e conta pra gente como isso funciona. A psicóloga Maria Miranda sempre encontra um tempinho para olhar as novidades e comprar alguma peça na loja do Projeto Tear. A gente vê shoppings, às vezes não tem o trabalho desenvolvido na qualidade que esses profissionais aqui desenvolvem. As peças que a Maria tanto admira são feitas por pessoas como o seu João Brasil, que participa da oficina de marcenaria do projeto. Aprender a mexer nas máquinas também, né? Que tem na sessão. E fazer um serviço... Tentar fazer um serviço perfeito, né? O Projeto Tear atende aqui em Guarulhos 150 pessoas em condição de sofrimento psíquico e desenvolve em nove oficinas, como esta aqui de costura e tesselagem, trabalhos baseados na economia solidária, que tem como princípios a autogestão e a cooperação. Atividades que recebem apoio e são consideradas pelo Ministério do Trabalho importantes iniciativas para a geração de emprego e renda para populações em situação de vulnerabilidade. Na economia solidária, não há separação patrão-empregado. Todos são donos e responsáveis pelo negócio. O brasileiro, ele é empreendedor, né? Ele é um empreendedor. Então, os empreendedores populares, os empreendedores sociais, eles têm tido hoje um papel fundamental, né? Nos bairros, nas periferias, na população rural. E isso tem proporcionado que as famílias consigam renda e direito ao trabalho. Em seis anos, 43 milhões de brasileiros foram beneficiados com os recursos aplicados na economia solidária em todo o país. Só em 2016, o Ministério do Trabalho investiu 46 milhões de reais no segmento. E ainda este ano, o edital prevê mais 25 milhões em recursos para os próximos três anos. As políticas que são implementadas pela Secretaria de Economia Solidária, ela busca alcançar todo e qualquer cidadão. O projeto TEAR já ganhou computadores e máquinas de costura e participa de uma rede que recebeu dois milhões de reais para capacitação e a realização de feiras para a venda de produtos de 150 entidades. A gente consegue, então, participar de mais feiras. A gente teve a qualificação diretamente nos produtos. Acho que isso foi um dos impactos mais importantes também, né? De qualificar aquilo que a gente já desenvolvia e fortalecer para novas caminhadas aí. Quem participa das atividades do projeto reconhece os benefícios dos investimentos do governo federal na economia solidária. É bom para a saúde, bom para o bolso e com o trabalho aprendendo a ter mais responsabilidade. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora com a próxima edição do Repórter NBR ou com a transmissão ao vivo da participação do ministro da Fazenda Henrique Meirelles no Congresso Aço Brasil. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música